Nós, equipe do comandante Luís López, desejamos a todos os vós-vindos a bordo do Boeing 737-800 para o voo 1717, com destino a Brasília e conexões em parceria com a Delta, Vance e Kailin. Nosso voo terá duração de 1h51min. Sou o Marco Ferreira, chefe de cabine deste voo, contem conosco para uma viagem agradável e segura. Obrigado, em nome do Capitão Luís López, Freight Crew, bem-vindos a bordo do Boeing 737-800 para o voo 1717, com serviço para conexões brasileiras, em parceria com a Delta, Vance e Kailin. O voo terá duração de 1h51min. Eu sou o Marco Ferreira, chefe de cabine deste voo, contem conosco para uma viagem saudável e saudável. Obrigado. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o imposto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para revelar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressionização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-as sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. Duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto, una as cordas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fridela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Estamos preparando para a take-off. Pensem que seus seatbelos e trêpados estão em sua forma de direção. Beware dos luzes de luzes de luzes de luzes de luzes. Você pode apenas abrir o ombro de luzes de luzes de luzes de luzes de luzes. Smoking não é permitido por ter em porto. E tampera com ou desablar os detentos de luzes de lavouros é proibido por lei. Pensem que o cartão com as instruções de segurança localizadas em frente de você. Em uma das posições indicadas neste cartão. Em uma das evasões de avaliação, deixem todos os carros em o aeronave. Nós desejamos um bom dia. Para surta. Para surta. Claro. E aí Oh A Perculação preparada para decolagem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL